MÚSICA 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 Para o vigésimo segundo dia desta corrente de oração, faltando apenas seis orações para completarmos o nosso propósito com o nosso Senhor Deus. Vamos falar com Deus. Pai amado bendito, obrigado Pai, estamos hoje completando o vigésimo segundo dia desta corrente de oração. E a mensagem de hoje Pai, é uma mensagem tão simples, tão curta, mas com grande efeito na vida das pessoas. Eu creio profundamente, meu Pai, eu creio profundamente que esta palavra hoje, apenas uma palavra, será esta palavra o agente de mudança na vida de muitas pessoas. Eu creio profundamente que hoje, que hoje, bastante, bastante vidas serão impactadas com esta mensagem, meu Pai. E eu peço, neste momento agora, em concordância com o Senhor, meu Pai, que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo esta oração, cada um que está seguindo este propósito, cada um que se doou, entendeu a dificuldade e hoje está completando este vigésimo segundo dia desta corrente de oração. Que todos digam amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, devemos deixar ir o bom para agarrar o melhor, para viver uma vida melhor. Provérbio 22, 1 diz, nos conta que um bom nome é mais desejável do que grandes riquezas. É melhor para nós vivermos uma vida de integridade. Esta semana você lerá o que a palavra de Deus diz sobre a importância de viver com um bom nome. Como viver com integridade. Hoje, iremos dedicar a leitura de Eclesiastes 7, versículo 1. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. O bom nome é melhor do que um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Pegando o racional desse Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Quando na Bíblia diz que, na verdade, é apenas esse trecho que a gente tem que meditar. Melhor é uma boa fama. Isso aí é uma segunda versão da Bíblia. Melhor é uma boa fama do que um gueto precioso. E o dia da morte é melhor do que o dia de nascimento. Repetindo, melhor é uma boa fama do que um gueto precioso. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O que a Bíblia quer dizer nesse início do versículo de Eclesiastes? O dia da morte de uma pessoa pode ser melhor do que o dia de nascimento. Se ela tiver zelado por uma boa reputação e influenciado outros positivamente. Aí eu pergunto, meu irmão e minha irmã, meu amado e minha amada. Você se considera ter uma boa reputação? Você se considera ter influenciado outras pessoas positivamente? Este é um momento decisivo. É esse pequeno trecho que nós estamos aqui parando para raciocinar o que Deus quis dizer nesta mensagem. Porque ele diz claramente, melhor é uma boa fama do que um gueto precioso. E o dia da morte é melhor do que o dia de nascimento. Vocês pararam para pensar o quanto é importante a questão de você zelar pela sua boa reputação? Por você influenciar as outras pessoas positivamente, isto vale para o seu marido, para os seus filhos, para o meio, a sociedade que você vive, aonde você frequenta. Uau! Isso acaba se desdobrando tantas e tantas, tantas e tantas, tantas situações. Porque, na verdade, a gente quando fala, aqui está sendo recomendada a boa reputação, a seriedade, a reputação. Reputação. É isso. Deus está falando para você ter o melhor, a sua boa reputação. Influenciar demais as pessoas positivamente, assim dizendo. Deus está querendo que você influencie bastante as pessoas. É provável que, nesta reflexão que o Salomão nos passou, ele quis nos dar uma direção sobre como devemos proceder neste período entre vida e a morte. A única certeza que temos é a única certeza que temos é quando nascemos e o dia que está prestes a morrer. Ou seja, durante toda a nossa estada na Terra, o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Nos esclarece que devemos nos preocupar com o nosso interior e não com o nosso exterior. Pois sabe que Deus não olha para a nossa aparência e sim para a que realmente somos, o nosso interior. Se tivermos sido realmente temente ao Senhor, nossa morte será a nossa passagem de ida para a cidade celestial. Aleluia, aleluia. E o dia da morte é o melhor que o dia do nascimento. E nos esclarece que com a morte inicia-se uma nova vida, uma nova vida, uma nova vida, uma nova vida. Uma nova vida ao lado do nosso Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aproveita, meu irmão. Continue meditando. Continue pensando. O que você tem feito para influenciar o próximo e veja o seu interior se está em concordância com o nosso Senhor. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Amém.